Quando pensamos que já tivemos fenômenos naturais suficientes, relatos de alguns objetos extraterrestres que sequestram pessoas na Terra vieram à tona. Por mais aterradores que sejam, eles ainda deixam em dúvida de qualquer existência de vida extraterrestre. O que poderia estar residindo fora do nosso sistema solar? Esse homem perguntou a um extraterrestre qual é o propósito da existência e esse vídeo conta tudo sobre a resposta que ele recebeu. Embora tais relatos de abdução alienígena não tenham sido levados a sério no passado, pelo menos após a Segunda Guerra Mundial, ocorrências relatadas recentemente fizeram o Pentágono dos Estados Unidos mudar a sua atitude em relação aos estranhos objetos voadores. Objetos voadores não identificados, os OVNIs, como são conhecidos popularmente, são objetos inexplicáveis que aparecem em nossos céus. E não apenas isso, mas eles também têm sido relatados por aparecerem debaixo d'água no espaço. O Pentágono, que controla o exército americano, tem tido alguns pilotos encontrando tais objetos voadores, mas eles têm sido relutantes em fazer relatórios oficiais devido ao medo do ridículo ou do estigma. Os OVNIs são chamados de objetos voadores porque eles podem se mover e mudar de lugar. Inicialmente, as alegações sobre as possibilidades de OVNIs eram tratadas como alguma forma de teoria da conspiração, especialmente após um evento quando um balão da Força Aérea Americana caiu perto de Roswell em 1947. O balão foi confundido com o OVNI. O governo dos Estados Unidos rapidamente desmascarou as alegações. Não foi até 1961 quando Barney e Betty Hill relataram a primeira história de sequestra alienígena no mundo que o governo continuou investigando as alegações. Milhões de americanos e pessoas em todo o mundo afirmaram ter visto ou conhecido alguém que viu um objeto voador não identificado ou um OVNI. Na verdade, o número crescente deles acredita ter realmente se encontrado com um ou dois alienígenas. Uma dessas pessoas é Calvin Parker, que decidiu falar sobre sua experiência após 45 anos. Ele alegou ter sido sequestrado por alguns alienígenas enquanto pescava no rio Pascagula aos 20 anos de idade. De acordo com ele, ele convocou a coragem para falar porque o evento afetou a sua vida de alguma forma. Será que ele realmente teve um encontro que afirmou ter tido? Ou poderia ser que ele estava tendo um sonho ou provavelmente caiu num transe? Vamos continuar observando para aprender sobre a sua experiência. Você também pode nos deixar saber os seus pensamentos nos comentários. Em 11 de outubro de 1973, quando Calvin Parker, junto com seu amigo Charles Hickson, saiu do trabalho e decidiu ir pescar em um cais na margem oeste do rio Pascagula, no Mississippi, estava ficando escuro, provavelmente por volta das 6 horas, e de repente, Parker notou duas luzes azuis piscando, refletindo fora d'água. Qual poderia ser a fonte da luz? Eles tinham pensado que as luzes eram de estrelas ou de alguns oficiais da lei que estavam em seu rastro, provavelmente para pedir-lhes para ficarem fora da propriedade. Então, no entanto, ao olhar para cima, ele percebeu que a fonte de luzes era uma embarcação que estava apenas fazendo um barulho sibilante. O som não era o de um avião. Era apenas um ruído silencioso de zumbido. De repente, ele viu quatro criaturas sem pernas, flutuando de um objeto de forma oval que tem entre 30 e 40 pés de diâmetro e 8 a 10 pés de altura. As criaturas eram altas e tinham bocas de fenda robóticas e cabeças grandes. As suas mãos tinham a forma de garras de caranguejo. Ele não conseguia ver claramente o rosto, pois eles estavam apenas embaçados. Uma das criaturas enrolou as suas garras ao redor do seu braço, deixando-o aterrorizado, então ele ficou entorpecido. A mesma coisa se aplicava ao seu amigo, pois ele também foi agarrado por uma das criaturas. Parker e seu amigo se encontrariam mais tarde no ofício em estado de um sonho, onde os exames físicos eram realizados neles. Dois dos alienígenas conversavam telepaticamente com ele e ele ouvia a resposta que ele estava sendo dada. De acordo com eles, os exames eram uma rotina de que aconteceria no futuro. Quando ele os desafiou sobre a sua identidade e missão, os alienígenas simplesmente disseram que eles eram viajantes. Para Hickson, ele notou o que parecia ser uma televisão com um cristal dentro. Enquanto ele se movia, o cristal o seguia como se quisesse examiná-lo. E, de repente, ele perdeu de vista as criaturas e lentamente começou a recuperar a mobilidade. Ele flutuou para fora do lugar e o seu corpo caiu no chão. É importante notar que enquanto os dois homens ficavam dormentes, eles se lembravam do que acontecia. Naquele momento, os exames tinham terminado. Hickson então viu Parker na margem do rio. Quando Hickson estava prestes a falar com Parker, ele ouviu outro som. Reativamente, ele se virou apenas para ver aí a nave se erguer mais alto antes de desaparecer. Hickson alegou ter ouvido uma voz em sua cabeça, supostamente vinda de uma das criaturas, lhe dizendo que elas eram pacíficas e que não significavam nenhum mal. Parker e Hickson voltaram para o carro e perceberam que o sequestro levou apenas cerca de uma hora. Eles estavam confusos e tiveram que relaxar para recuperar a sua consciência. Decidiram chegar até a Força Aérea dos Estados Unidos, onde a voz do atendente os informou que a Força Aérea não trabalhava mais em casos de OVNIs. Como eles compartilhariam sua experiência e quem acreditaria neles? As pessoas só iriam pensar que estavam sob a influência do álcool. Mesmo assim, vamos continuar com o relato. Percebendo que a ajuda estava fora do alcance da Força Aérea, os dois homens contataram então o escritório do xerife do condado de Jackson para relatar o incidente. Eles foram solicitados a se reportar à estação para ouvir mais sobre a história. Ao chegar à estação, os investigadores perceberam que os dois homens tinham ferimentos perfurados em seus braços. Isso deu credibilidade à história deles de terem sido agarrados. Apesar das primeiras evidências, os investigadores ainda acharam difícil acreditar na história. Quem poderia ter acreditado em tal história quando o hálito de Jackson cheirava a whisky? Tudo que os investigadores diriam era que eles estavam bêbados. Então ele fez com que os dois fizessem um teste de sobriedade. E, para sua maior surpresa, ambos os homens passaram no teste. Foi neste ponto que eles começaram a acreditar na história deles. E eles não pararam por isso, pois pediram que Jackson fizesse um teste de polígrafo. Ele fez e passou novamente. Parker também passou no teste de estresse de voz. Naquele momento, não havia outros meios de verificação, e os investigadores tinham que acreditar completamente na história. A experiência transformou completamente a vida dos dois caras. Quando Parker percebeu que o evento havia colocado ele no centro das atenções, ele mudou de lugar e também foi para outra cidade. Ele não podia viver com o estigma de que seguia esse calvário enquanto as notícias se espalhavam. Assim, ele se tornou um recluso. Por outro lado, Hickson não se intimidou com a atenção. Ele foi para entrevistas e talk shows discutindo eventos feitos naquela noite. E pensando que a provação tinha acabado, ele começou a ter outra série de experiências. Após o evento, Hickson decidiu visitar um amigo fora da cidade. Ele e seus amigos foram fazer caminhadas e caçar na floresta. Em algum momento, ele viu sozinho na floresta e notou a alienígena que ele havia visto naquela noite chegar perto dele. Novamente, ele ouviu uma voz na sua cabeça, reiterando como eles não significavam nenhum mal. A voz mais tarde o informou que eles iriam se comunicar novamente. Embora a experiência tenha mandado algum medo para sua coluna, ele chegou em casa dizendo à sua esposa que não tinha mais medo de estranhas criaturas. E um mês depois, ele ouviu a mesma voz lhe dizendo para contar ao mundo que eles o ajudariam no futuro. Alguns meses depois, a família de Hickson, oito pessoas ao todo, estavam viajando para a fazenda de seus pais, que ficava apenas a oito quilômetros de distância. E no caminho de volta, eles notaram uma estranha luz no céu, exatamente como o que Parker e Hickson viram naquela fatídica noite. A luz se moveu na frente do carro. Foi nesse ponto que eles perceberam que era um OVNI. Todos ficaram assustados. Então Hickson ouviu outra voz na sua cabeça. Vá, haverá outro tempo, outro lugar. Isso marcou a última vez que ele ouviu a voz antes da sua morte, em setembro de 2011. Essa experiência de quase morte levou 45 anos para Parker revelar. E, de acordo com ele, assim que chegou em casa da estação, ele derramou lixívia sobre si mesmo. Para ele, foi uma forma de limpeza. Portanto, não é surpreendente que ele tenha tido um colapso nervoso três semanas depois. Ele acabou sendo hospitalizado. Dois anos mais tarde, ele teve outro colapso nervoso. Parker alegou ter recebido vários avisos sobre uma possível praga, que vai matar milhões, causar escassez de alimentos, e as pessoas vão lutar e roubar as coisas de outras pessoas só pra sobreviver. Isso poderia ser comparado à pandemia da Covid-19, que assolou o mundo em 2020. E, além disso, ele afirmou ter recebido uma visão da Terceira Guerra Mundial à luz da Guerra da Rússia e Ucrânia. Tudo isso foi mostrado a ele durante a sua experiência de sequestro. Sete anos após a morte de Hickson, Parker publicou um livro compartilhando a sua experiência. Ele disse ao mundo que estava mentindo sobre ele ter sido apagado. Ele realmente se lembrava de tudo, mas tinha que mentir pra evitar responder as perguntas de todos. Aqui é onde ele muda de ideia. Ele assistiu a um funeral, onde encontrou pessoas que ele não via há muitos anos. Lembre-se, ele teve que se mudar pra evitar falar sobre a experiência. Ele sentiu que ele era o foco principal de quase todos no funeral. As pessoas o reconheceram depois que ele assinou o registro no funeral. Ele teve que deixar o local do funeral. Então a sua esposa disse a ele pra escrever sobre isso. Ele eventualmente concordou depois de considerar a ocorrência do funeral, os sentimentos de esclarecer as especulações que as pessoas tiveram sobre o incidente no Rio, e mais importante, a sua saúde. Parker relatou que ele chegou muito perto da morte. Ele descreveu como ele foi atacado por um dos alienígenas, uma mulher. De acordo com ele, o OVNI arranhou seus olhos, com as unhas longas. Ele a estrangulou depois que ela enfiou seu dedo em seu nariz em retaliação. Parker disse em uma das suas sessões, Ela é maligna. Ela é realmente maligna. Eu posso ver a destruição. Consigo ver coisas que eu nunca tinha visto antes. Apesar da experiência de quase morte, Parker descreveu o sentimento como o melhor que ele já teve na sua vida. Pra ele, o livro iria aliviá-lo de algum peso, enquanto seria esclarecedor pra sua família, amigos e outros interessados em ouvir o seu lado da história. Um ano após a publicação do livro, uma mulher do Mississippi entrou em contato com uma fonte da mídia pra informá-los de que ela viu um OVNI em dezembro de 1973. Desde então, muitas testemunhas têm contado sobre suas experiências com alienígenas. Agora a questão é essa. De onde vieram os alienígenas? Até onde eles viajaram antes de ver Parker e seu amigo? Por que eles vieram pros dois? Esses alienígenas são amigáveis, como eles disseram a Hickson? Eles estão na Terra pra proteger a raça humana da destruição? Se sim, que forma de destruição? Estas são perguntas pras quais podemos precisar de ajuda pra encontrar as respostas. Apesar de ser um protagonista de uma história de sequestro de alienígenas, pode ser retratado como um ser especial. É difícil viver com a possibilidade de ser marcado como um possuidor de alguns poderes misteriosos. E de qualquer forma, a história de Parker é apenas uma das muitas que são relatadas de abdução alienígena, já que relatos de encontros próximos continuam a persistir. E de volta à pergunta, qual é o propósito da existência? Quando Parker fez esta pergunta aos alienígenas, eles responderam assim, o universo em que você está residindo era parte de algo grande, algo especial. A vida e a morte não existem. Você sempre irá amá-la. Você é parte de algo muito maior. Nós estamos aqui pra observar. Ainda há tempo. O que você acha sobre a existência de OVNIs? Está na hora de começar a levar as histórias mais a sério? Ou o Parker e Hickson poderiam ter fantasiado com os encontros? Certifique-se de nos dizer o que você acha na seção de comentários abaixo. E aí